Joaquim tem apenas 6 dias de vida, ainda nem foi registrado e já veio para a primeira consulta odontológica. Ana Raquel, mãe de primeira viagem, pensou que só precisava levar o filho ao dentista depois que os dentinhos aparecessem. Até que conheceu o PPGB, Programa Preventivo para Gestantes e Bebês. Eu vim fazer o examezinho do pezinho dele, aí o rapaz me perguntou se eu queria fazer. E eu já estava pensando, eu já ia fazer a consulta com a pediatra para ela poder repassar para o odontologista, para consultar, para ver direitinho como é que é o procedimento. Esse é um programa de extensão da Universidade Federal do Piauí que existe desde 1997 e já virou tese de dois doutorados. É coordenado por 5 professores e a cada semestre 15 alunos do curso de odontologia prestam atendimento a gestantes e crianças com idade entre 0 e 3 anos. Se a gente orienta a mãe ainda durante a gravidez, fica mais fácil a instalação de hábitos saudáveis, como a frequência de ingestão de carboidratos em hora certa, como a escovação também em hora certa, a utilização de creme de etal floretário em quantidade bem pequena. Com isso vai evitar a formação de biofilme da placa bacteriana e vai prevenir a cara dentária e as doenças da gengiva. O PPGB é dividido por etapas. Na primeira, são oferecidas palestras para gestantes com orientações básicas, como os cuidados que as mães devem ter. A oportunidade para esclarecer mitos que acabam prejudicando a saúde bucal da criança. No momento da gravidez, a gestante é muito receptiva a informações. Então a gente começa a trabalhar com a quebra de mitos e crendices populares, que cerca o tratamento odontológico. Elas têm medo de anestesia, elas têm medo de extrair um dente, de fazer um canal, porque às vezes existe uma relação muito grande entre saúde da gengiva e o nascimento de bebê de baixo peso ou de parto prematuro. A segunda etapa é para o atendimento clínico. Esse estagiário está tendo o primeiro contato direto com os pacientes. Depois que acabar esse período de seis meses, que é o tempo de duração do programa, para vocês acadêmicos, você pretende dar continuidade a esse trabalho? Pretendo, porque é um projeto que, como eu disse, é muito importante porque ele trabalha essa questão da odontologia para a gente ir.